É o que veio daqui Aí vem a lancarada, o 9.01 A camiseta 232 é um macio E já abriu o curáculo O chaco aqui é um decení de passar O Júnior Louco parece Que está consciente Isso é importante A consciente entra a distância entre ele e o top 2 E também entre ele e o top 4 Nesse instante é o Darlanzinho O Darlanzinho vem acelerando tudo que pode Trazendo a bandeira do Alex Souza Aí vem Netinho Centro da pista é o líder Aqui é o Chaca O Netinho procura pelo Chaca Agora sim, ele achou de maneira visual Achou o Chaca Tanto que tem distância longa E é o Driello e o top 2